Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Magazine Luiza, uma operação de varejo super conhecida, de grande porte, evoluindo na parte do financeiro com a Luiza Cred, então crescendo cada vez mais na relevância no que tange crediário, cartão, esse tipo de coisa. Abarcando o que será explicado aqui mais a fundo na análise, a questão aqui é basicamente o curso de oportunidade entre Magazine Luiza e Grupo Caso Bahia, a gente tem um histórico de avaliações relevantes na operação que mostra justamente discrepância de precificação desde lá de trás versus entrega operacional, que são relevantes aqui, as análises são relevantes para entendimento, são duas análises mais essas que estão aqui embaixo. Então a gente tem o segundo trimestre de 2019, explicando grande parte do inflacionamento do preço da Magazine Luiza e depressão do preço do que era na época via varejo, certo? Isso daí causado em grande parte justificavelmente pela questão da gestão anterior do que é hoje o Grupo Caso Bahia pelo Pão de Açúcar e por aí vai, está mais explicado ali, segundo trimestre de 2019, segundo trimestre de 2023 e agora a gente tem justamente mais uma análise no segundo trimestre de 2024. Essas três são importantes para compreender o andamento até aqui. É importante assistir as outras justamente para entender de onde é que vem meu ponto de vista até aqui porque eu não vou ficar repetindo toda vez a mesma coisa, porque não faz sentido. Então a gente vai construindo com a soma das análises, está reforçando a visão no passado tempo que se confirma novamente aqui. A precificação inflacionada versus o Grupo Caso Bahia, a gestão do Magazine Luiza me desagrada, potencial de evolução na qualidade operacional com um horizonte mais curto no caso de Grupo Magazine Luiza versus o que eu vejo como o maior potencial de evolução operacional no horizonte para o Grupo Caso Bahia. Mirando minha preferência em Grupo Caso Bahia que fez um movimento comentado na análise do segundo trimestre de 2023 como esperado de resolução das questões de estrutura de capital e avanço consistente na melhoria, na revolução ali da qualidade operacional. A gente começa com a estrutura de acionistas do Magazine Luiza, na tela para o pause com controle familiar diferente de Grupo Caso Bahia que roda como corporation, sem controle específico de uma operação e informação relevante uma vez que a gestão é um dos problemas vistos aqui nessa operação especificamente. Nas análises anteriores a gente também viu essa questão de gestão com evidência empírica das questões que eu tenho com relação justamente à gestão em questão. Nas análises anteriores eu via um direcionamento curto-prasista com foco em expansão contínua de clientes e venda pagando com margem que afetou a operação negativamente, como demonstrado, direcionamento equivocado e possibilitado justamente por ter controle familiar. Aqui a gente vê uma volta do foco às margens, o que eu vejo como uma opção válida. O positivo ou negativo é uma questão de ver a longo prazo, mas é uma opção válida. Mas que parece ter chego no fim da corda pelas falas durante a teleconferência e estressando o grande efeito da gestão de ter conseguido evoluir na margem dessa forma e bababá que é muito difícil ter margem assim, que os níveis estão muito altos e por aí vai. Então assim, toda uma fala da gestão de olha, a gente está entregando, a gente meio que entregou o que dava aqui e foi até o talo e bababá e não sei o que. Aqui a gente vê, que como a gente vai ver no Operação Financeiro, são surpreendente próximas da entrega do Grupo Caso Bahia. Aqui passa por uma reestruturação cavalar que afundou as margens no primeiro trimestre, desculpa, no quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024 e agora, terceiro trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024 e que agora começa justamente a chegar em níveis mais casados a níveis entregues aqui por operação desse nível. E tem um preço, como dito, deprimido comparativamente, como demonstrado no conjunto de análises citado anteriormente, segundo trimestre de 2019, segundo trimestre de 2023 e agora esse trimestre, o segundo de 2024, nas análises da Magazine Luiza. A parada de processo decisório com base em projeção é outro fator aqui que chama atenção. O CEO se mostrou bastante irritado durante a teleconferência por ter escolhido investimentos da operação aqui com base em projeção de juros, algo que a gente comenta no canal consistentemente, que não faz qualquer sentido, certo? Não tem qualquer base em realidade, é completamente nárnia. Aqui se mostraram bastante equivocadas da tomada de decisão com base em projeção de juros, certo? Uma mudança positiva de parar de crer nesse tipo de conto de fada, de búzios, tarô e por aí vai, mas que coloca em questão a capacidade do gestor por ter percebido o equívoco tardiamente e reagir com o fígado. Dá para ver claramente a irritação dele, o incômodo dele, que é algo que não é propriamente um segredo para ninguém que projeção de juros quer dizer zero. A gente tem evidência empírica provando constantemente, você pega qualquer tipo de algoritmo, equação ou qualquer coisa que tente projetar juros, você consegue ver a quantidade de buraco que tem naquilo. Passando a mais uma questão, as tentativas de viabilidade discutíveis de novas operações aqui dentro, como o caso, por exemplo, de investimento em cloud, algo que quando foi divulgado eu comentei, como algo que eu não vejo como positivo, eu vejo como pouco viável, dada justamente a questão de cloud, de processamento em nuvem, a falta de barreira geográfica e o ganho competitivo por escala e tecnologia aplicada, a gente já tem a AWS, a Amazon Web Service e a Azure da Microsoft, anos luz à frente. Além disso, a iniciativa que a gente vai ver aqui mais para frente com o quadrinho, com a Aliexpress, citada ali como grande movimento, também mostra ingenuidade, especialmente a fala do gestor, e aí eu abro aqui a citação, abre aspas, teve um concorrente que virou parceiro, fecha aspas. Essa visão do CEO assusta ao achar que o compartilhamento de marketplace faz com que deixe de ser competidor a Aliexpress. Isso daí é uma visão extremamente ingênua e equivocada do processo como um todo. Não sei se estava tentando impressionar quem estava ouvindo a gestão e não acredita efetivamente naquilo, mas a ideia de falar isso daqui numa teleconferência onde claramente não teve qualquer nível de redução na competição entre as operações é simplesmente fora da casinha. E por último, aqui nessas questões principais, uma sensação de despreparo se repetindo. O gestor ali com comportamento de, abre aspas, filho da dona, fecha aspas, que curiosamente nesse caso aqui é o caso, curiosamente aqui é literal, está tomando decisões com fígado, sentindo a constante comparação com o Grupo Caso Bahia e sentindo a necessidade de responder com falas passivo-agressivas, como se tivesse que provar algo, como se tivesse que superar alguma coisa ou ser mais competitivo, combativo com outra operação de varejo, está aí replicando uma quantidade das iniciativas que foram emplacadas ali no Grupo Caso Bahia. Isso não é um problema, não tem nenhum problema de replicar outras operações. Mas quando o guia é, eu quero replicar porque são boas iniciativas, eu gostaria de... não quando eu quero, não quando eu estou com uma disputa de... parece ali embasado em ego, ferido, com uma operação do varejo que é diferente da minha. Resumindo, vejo a gestão como um peso negativo, a profissionalização da gestão aqui no caso do Magazine Luiza seria um forte ganho para a empresa. A gente viu lá atrás a retirada do Grupo Caso Bahia, que era a Via na época, debaixo do Pão de Açúcar, como um movimento muito, muito, muito positivo. Se não me engano, foi um dos motivos pelo qual a gente começou o investimento que estava para sair debaixo do Pão de Açúcar, que como gestora, Deus do céu, é horrendo, especialmente pela participação do Cassinoa. Nesse caso aqui, acho que a operação se beneficiaria agressivamente de uma profissionalização da gestão, certo? Tirar ali o filho da dona e botar alguém que tenha histórico no setor e que não tenha todo esse peso de ser filho da dona, de ser dono do negócio muito próximo ali, de tomar decisão com base mais em ego, fígado, do que propriamente na avaliação, deslocado na avaliação sem o emocional vinculado à operação. Resumindo, não, desculpa. A evolução do preço, a gente passa, do ativo mostra queda forte desde a última análise, com o aumento do distanciamento versus Grupo Caso Bahia, como a gente pode ver na tela, que reforça a visão de desconto quando comparada às operações. E aí, ah, Cassino, é porque caiu agora? Não, tem todo o histórico lá nas outras análises, mostrando ponto a ponto desde o segundo trimestre do porquê que eu vejo o desconto agressivo uma versus a outra. Indo ao do Deligence, a gente tem forte melhoria no operacional financeiro do Magazine Luiza, receita ali com crescimento de 5,1% ano contra ano. Aqui a gente abre vendas totais para dar um pouco mais de cor, certo? Na tela para o pause, aí mostra o que é online, o que é loja física. Voltando ao operacional financeiro, a gente vê a margem bruta em 30,9% versus 28,8% no mesmo período do ano passado. A margem ebítida, desculpa, o ebítida com crescimento de 61,6% ano contra ano, segundo trimestre de 2024 versus segundo trimestre de 2023. A margem evoluindo fortemente de 5,1% para 7,9%, finalizando com um lucro líquido de 37,4 milhões de reais, um resultado bem positivo. Aqui vale olhar o comparativo com o Grupo Caso Bahia, aí na tela a gente tem em laranjinha as margens operacionais ali, margem bruta e margem ebítida especialmente. Na análise do segundo trimestre de 2023, fica claro a melhor qualidade operacional de Grupo Caso Bahia, como a gente vê justamente pelas margens, tanto bruta quanto ebítida entregues no período, aí está o comparativo. Nesse trimestre a gente vê Grupo Caso Bahia atingindo níveis próximos, ainda passando por forte reestruturação, com um horizonte grande para efeito de melhorias. Se a gente for falar de evolução no período, a gente vê a qualidade afundar no período para o Grupo Caso Bahia, como boto a evolução dos trimestres anteriores, do segundo trimestre de 2023, incluindo os intermediários até chegar nesse momento, e se recuperando até o trimestre de ingressão hoje. Vejo a dinâmica do operacional financeiro no que tange qualidade operacional de Grupo Caso Bahia bem mais promissora como investimento, considerando o custo-benefício da alocação. A lucratividade do Magazine Luiza ainda é superior, e isso é indiscutível, pela dinâmica de estrutura de capital mais positiva até o momento, que a gente tinha comentado no mesmo período do ano passado. Porém, entretanto, todavia, quando eu olho o horizonte, eu vejo bem mais positivo a dinâmica custo-benefício no caso de Grupo Caso Bahia. A operação vem com forte geração de caixa no ano, terminado no segundo trimestre de 2024, últimos dois meses, o que é bem positivo. E posição de caixa líquido, considerando recebíveis, que deixa o horizonte bem tranquilo no que tange solvência da operação, a capacidade de cumprir os compromissos financeiros. É importante notar que parte relevante da posição de caixa líquido vem por recebíveis, ou seja, não caixa a caixa, mas recebíveis, que podem vir a ser descontados sem grande problema, mas recebíveis. E que parte da redução mais agressiva no endividamento vem de um aumento de capital privado feito no primeiro trimestre de 2024, de 1,25 bi, como nós vemos pela abertura do fluxo de caixa daquele período na tela. Estruturalmente, a operação é bem alinhada e com melhoria bem positiva no resultado. Passando a outros pontos, a gente tem a LuisaCred com evolução na qualidade do resultado e redução na inadimplência. Uma evolução bem positiva para uma parte estratégica de operações de varejo, que é a parte de capacitar o financiamento da própria venda, o que é bem interessante a gente ver, isso dado como relevante no banco do Grupo Caso Bahia também, é bem positivo isso daqui. E a parceria com a AliExpress, vendida pela gestão como algo revolucionário, vista por mim como perto de irrelevante. Uma vez que não vejo fidelidade de clientes, a marca especificamente da operação de varejo, mas sim a questão de preço, e venda online não tem barreira de diferenciação propriamente, geográfica ou por aí vai. A vantagem aqui vai ser aparecer em mais resultados, não necessariamente melhor posicionada, mas em mais resultados, porque ela vai aparecer tanto no Marketplace do Magazine Luiza e os produtos do AliExpress no Marketplace da Magazine Luiza, como também ao contrário, de modo que a gente vai ter algum nível de overlap, de sobreposição, não vejo como negativo, mas muito pouco relevante, muda muito pouco aqui na minha opinião. Isso dito, não vejo sentido em ter as duas operações de portfólio, Magazine Luiza e Grupo Caso Bahia, dado o desconto gritante no preço de Grupo Caso Bahia, que a gente vê no conjunto das análises citadas, vem vindo de base mais baixa e tendo a evolução pior do preço do que Magazine Luiza nesse período da análise passada para cá, que a gente vinha justamente de base inflacionada, operacionalmente, mostrando o horizonte mais positivo do que Magazine Luiza, apesar de ter um momento pior estruturalmente de capital versus Magazine Luiza, eu vejo ali o horizonte de potencial de melhoria operacional versus a precificação da imprimida como o mais positivo em Grupo Caso Bahia, o que faz com que meu interesse continue naquela operação. Especialmente nos períodos atuais, que eu reforço, vejo como muito descontado, olhando a quantidade das análises, dá para ver de onde vem essa minha opinião. Então não tenho interesse no ativo em questão, que senão isso não significa dizer que eu não vejo ele como descontado, eu só vejo dinheiro não tem carimbo e cada real alocado aqui é um real não alocado. Na outra operação que eu vejo com uma dinâmica mais positiva, médio e longo prazo versus o custo de alocação de capital. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, ou me vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e possivelmente nos vemos aí em mais análises. Valeu, cadê la peixão!